São quase três anos de espera por melhorias e recuperação das pontes que ainda estão precárias. Moradores da colônia Santa Cruz, na região do Bambu e no Morro Inglês, aguardam esses investimentos. Mas até agora, nada foi feito. Nada, nada, nada. A única coisa que temos aqui é a ponte mesmo, feita pelos próprios moradores. A primeira que a gente fez caiu, agora nós já fizemos outra e essa aí também está bem decadente. Ao todo, são sete pontes, sendo que cinco delas terão 20 metros de extensão. Por enquanto, os moradores não foram sequer procurados para saber o porquê da atual situação das pontes. Eles não procuraram nós nem para perguntar alguma coisa, quais são as principais pontes que precisam ser feitas. Eles não perguntaram nada e não foi visto nada por enquanto. E o medo continua, que possa vir outro desastre como aconteceu em 11 de março de 2011. Mudou é o medo dos moradores, porque cada vez que chove a gente fica com medo de ficar ilhado. Porque se a ponte daqui cair mesmo, a nossa, nós não temos para onde ir. A ponte para essa moradora da colônia Santa Cruz é essencial, já que convive com essa realidade desde 2007. Essa ponte aqui, bem dizer, está desde 2007 e 2008, sem ser posta. Porque foi na primeira enchente de 2008 que ela foi derrubada e não na segunda. Nesta ponte que fica sobre o rio Miranda, na colônia Santa Cruz, por enquanto nada foi feito. Os moradores esperam desde 2011 uma nova ponte, já que esta foi construída por eles. Os acessos estão cada dia mais comprometidos. Outras duas pontes serão construídas sobre o rio Santa Cruz, ligando a colônia até a casa do senhor João. Este senhor que mora há 42 anos no mesmo lugar e se mostra indignado com a situação da ponte. Em colônia nenhum aqui foi iniciado, ponto nenhum aqui. Tem alguma passagem, porque nós mesmos moradores fizemos, mas prefeitura e estado aqui ninguém mexeu em nada aqui. Até hoje era para fazer essa ponte do Morrenguei, para nós ter passagem para lá e eles para cá. E não passa ninguém para lá nem ninguém para cá. Se chover, por acaso tiver uma pessoa doente, ninguém sabe o que vai fazer aqui, por causa que não tem passagem para ninguém fazer socorrer uma pessoa que fica doente aqui na colônia. O investimento nessas duas pontes é de 4 milhões de reais. O seu João, que tinha um comércio, teve que fechar as portas e a água encanada, aí nem se fala. Nenhuma marca foi chegada aqui nas pontes, nem dá início de serviço nenhum. Todos que chegam aqui só contam a cascata no ruído da gente e vão embora e ficam por isso mesmo. É uma banda nada que se deu, aí eu tinha aqui um comérciozinho, fechei as portas por causa que não tem passagem, não tem mais nada para ninguém chegar aqui. A água encanada aqui, diz o pessoal que foi dado um investimento para pôr a água de volta e até hoje nada foi feito. Nós aqui não temos água, ninguém pode ter uma galinha aqui que ninguém tem água. A água que tem aqui é água de poço. Ontem é tudo isso, estamos tudo abandonados aqui, sem ninguém, sem ninguém mesmo. Não tem apoio nem de prefeitura, nem de estado, nem de prefeito, nem de vereador, de ninguém. Nem de secretário, de ninguém, tem benefício aqui de ninguém. Segundo o governo do estado, as obras já deram início às construções das pontes. Aqui na colônia Santa Cruz é a segunda que encontramos. Por enquanto, nada foi feito. Aqui os moradores improvisaram, usando até este poste de luz. Mais uma ponte que foi improvisada e precisa urgentemente de investimento. Esta ponte aqui faz a divisa da colônia Santa Cruz com o Morro Inglês. E para passar de carro aqui, só mesmo por dentro do rio. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre, mas para ele, já morreu. A ponte nunca vai ser construída. Vamos completar três anos. E todo... Cada três, quatro meses vem uma turma aqui. A ponte vai sair, a ponte vai sair, nunca vai sair. Então, nós temos passagem que nós mesmos moradores fizemos. Mas pela prefeitura e pelo estado aqui não tem nada. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, através do site oficial do governo, diz que está construindo 19 pontes e duas galerias em Morretes, Guaratuba e Paranaguá. São investidos 10 milhões de reais na recuperação das estruturas, que serão de concreto em nível mais alto que as anteriores, para evitar problemas como enxurradas. A previsão é que as obras sejam concluídas em maio de 2014.